O meu programa favorito hoje é assistir o telecínio com a minha filha Júlia, de 5 anos. Então eu vou indicar pra vocês o meu top 3. Em terceiro lugar, eu vou indicar o filme Frozen, que é uma paixão, é linda. Um filme que conta a história de duas irmãs. Queen Elsa of Arendelle. Princess Anna of Arendelle. Uma irmã tem os poderes de transformar tudo em gelo. E a outra irmã vai lá tentar buscar essa irmã de volta pro castelo. Então Frozen é a história de duas irmãs, que é uma coisa nova na Disney, que geralmente é sempre a princesa esperando um príncipe. Em segundo lugar, eu indico o Pequeno Nicolau. Ai gente, esse filme é muito, muito fofo. Conta a história do Pequeno Nicolau, que acha que vai ter um irmão. Então ele fica preocupado em ser deixado de lado, em ser esquecido, e arma várias situações com os amigos dele. É uma graça, é muito lindo. A Julia ama. E em primeiro lugar, um filme que fala da busca do amor, que é o meu filme Os Homens São de Marte. E é pra lá que eu vou, que eu tenho muito orgulho de eu estar agora passando no Telecine. Eu gosto tanto de você. Um dia eu vou te levar comigo pra fazer uma trilha na Patagônia. Patagônia? Tô namorando, né? Conta a história da Fernanda, uma mulher que tá em busca de amor. Mas quem procura, quem persiste, uma hora acha. Garota, teu amor tá dobrando a esquina. Ai, pelo amor de Deus, eu vim falar com a esquina só pra facilitar a minha vida. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. São dicas boas de filmes divertidos e filmes românticos. Tchau, tchau. 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 Tchau.